E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. É, o pessimismo é cada vez maior simplesmente porque não temos um horizonte indicadores apontando em outra direção. Há uma piora geral no andamento da economia, a queda da produção industrial, por exemplo, foi muito maior que se previa e bateu direto nas projeções quanto ao tamanho da recessão que vamos encarar. Quanto maior o tombo, mais difícil a retomada. E o governo até em declarações acaba contribuindo para derrubar mais a confiança. Olha as cabeçadas que deram e continuam dando na questão do ajuste fiscal. Teve a CPMF e depois veio a proposta orçamentária para o ano que vem, prevendo um déficit de R$ 30,5 bilhões das contas públicas. Aí depois foi toda a polêmica em torno da permanência ou não de Levi à frente do Ministério da Fazenda. Ele ficou e o governo voltou a falar em uma meta de superávit de 0,7% nas contas em 2016. Mas para isso tem que cortar despesas ou aumentar a receita. Do lado das despesas, a presidente Dilma, de início, disse que tudo que tinha para cortar já tinha sido cortado. Mas agora admite cortes até em programas sociais como Minha Casa Minha Vida. No paralelo, claro, continua elaborando mais aumento da carga tributária, possivelmente com elevação da CID sobre os combustíveis, IPI e IOF. Para isso basta uma canetada. Não dependem de negociações com o Congresso, embora também não se descarte, como vimos, uma nova alíquota do imposto de renda para os mais ricos. Nesse caso, a implementação seria mais difícil. Como consequência disso tudo, tivemos a disparada do dólar, que pode afetar a inflação, assim como os impostos. Se a CID subir, a inflação deste ano pode chegar a dois dígitos. Por outro lado, impostos mais altos significam mais custos para as empresas e consumidores, o que prejudica a atividade com a economia já em recessão. O pessimismo não é à toa, não. Essa confusão toda pode levar ao rebaixamento da nota de avaliação do país, que deixaria tudo mais difícil. Mesmo sem isso, as projeções ainda devem piorar mais nas próximas semanas. Tanto em função de dados concretos da atividade econômica, como pela inabilidade do governo ao lidar com questões relevantes, até com a crise política, sem esquecer das denúncias da Lava Jato, que colocam mais lenha na fogueira. A realidade do país está muito ruim e só o governo, os seguidores e os menos informados não perceberam que caminhávamos para isso. Pelo menos foi o que a presidente Dilma falou, que foi pega de surpresa. Alertas não faltaram. E até a dificuldade de o governo ouvir ou identificar os problemas preocupa muito. Eu volto na quinta. Até lá.